Dentro das profissões nós temos coisas gloriosas e não tão boas. E dentro da advocacia não foge a regra. E o nosso compromisso aqui sempre é passar de uma maneira com muita verdade as coisas que acontecem no congresso, no judiciário, no dia a dia e também da advocacia. E para isso nós temos aqui um órgão que é o TED, onde você vai avaliar as questões disciplinares do advogado. O número cresceu muito e não dá para saber quem é que age com fé ou uma fé. E eu estou a conversar com a doutora Maria Lúcia Roubalo, que está à frente, e a gente vai conversar até tentar dar uma direção para as pessoas que foram lesadas por colegas. Prazer ter a Guia Lúcia. É o mesmo, Sérgio. É sempre muito bom estar aqui com você. Muito embora o assunto seja tão triste para nós que estamos na profissão há tanto tempo e que amamos a profissão que nós temos, que é uma profissão super nobre. Mas em algumas oportunidades a gente se depara com profissionais que não agem como deveriam agir e como todos os outros agem. Às vezes tem casos que não são isolados. E com rede social você tem muito mais acesso. Isso aí que acontece pelo país. O número de divórcios cresceu. Em situações, amorosidade de processo. Enfim, eles são as questões que envolvem em amar a índole, naturalmente, o caráter da pessoa que está. E aí as pessoas, elas são, primeiro, que são humilhadas, né? Porque você despeja, deposita confiança no profissional por um problema que às vezes é um negócio que sua vida depende, econômica, a vida da família depende disso. E muitas vezes elas não sabem nem o que fazer, né? Pois é, Sérgio. Então, é uma coisa, assim, muito séria. Porque, em primeiro lugar, eu acho que alguém, quando escolhe um advogado da advocacia ou o advogado, é questão de confiança. Você tem que efetivamente confiar no profissional, né? Então, eu acho que se deixar levar por rede social, por promessas fáceis, não o processo está ganho, olha, fica tranquilo. Então, normalmente, não é o proceder dos advogados, na grande maioria de vezes. Porque a gente faz um trabalho de meio, né? A gente leva o problema do jurisdicionado para o judiciário apreciar. Quem dá a sentença é o judiciário, não é o advogado. Então, não dá nunca para dizer, não, é um processo ganho. Então, eu acho que a pessoa tem que tomar muito cuidado na escolha, tem que procurar saber quem é o profissional, não se deixar envolver pelas redes sociais, porque agora todo mundo resolve tudo pela rede social. Então, eu acho que é muito importante ter esses cuidados, né? Na hora de contratar um profissional, porque, infelizmente, lá no Tribunal de Ética, o número de reclamações também tem crescido muito. E eu estou na vice-presidência e a gente acaba acompanhando muitos casos, assim, que a gente fica, muitas vezes, super sensibilizados com o procedimento. Não, e não adianta a gente tampar a sal com a peneira. Realmente acontece, a OAB serve justamente para auxiliar o advogado ou para puni-lo quando, assim, necessário. Ali é um órgão de classe que está para disciplinar as relações dos advogados, principalmente com os clientes. Então, a gente, nós, aqui como classe, quando o advogado afrontar, nós vamos lutar pelos direitos dele. Mas quando há, ao contrário, quando ele está ferindo o direito de outro e do seu cliente, principalmente, a gente tem esse caráter disciplinar, punitivo, mas não devolutivo. Sim, o que acontece é o seguinte, quando um profissional, assim, se porta mal, acaba atingindo a classe inteira. Então, na verdade, o papel do Tribunal de Ética não é a caça às bruxas, não. É deixar que maus profissionais não acabem com a nossa profissão, porque a nossa profissão é tão importante, às vezes, a vida da pessoa está na nossa mão, ou financeira, ou saúde, porque nós temos a obrigação de agirmos bem. E quando acontece alguma coisa, que a ordem, que o Tribunal de Ética tem conhecimento, ainda assim, por vias, pela mídia ou qualquer coisa, o próprio Tribunal de Ética tem o poder de, de ofício, já provocar um processo administrativo contra o profissional. E muitas vezes isso acontece, porque algumas vezes as pessoas prejudicadas não sabem o que fazer. Então, é importante a gente dizer que elas têm que ir no Tribunal de Ética, reclamar, mas nós só podemos agir na medida administrativa. A punição de suspensão, ou de expulsão, ou de punição temporária, ou coisa que o valha, ela é administrativa. Então, por exemplo, o profissional vai ficar impedido de advogar por um tempo, a depender da gravidade, ou até expulso dos quadros da ordem, por não ser merecedor da profissão nobre que ele tem. Então, agora a pessoa tem que ir na delegacia fazer um boletim de ocorrência, de apropriação em débito, ela tem que procurar a justiça para ver o dinheiro dela de volta, porque na ordem a gente consegue até deixar a punição vinculada à prestação de contas, mas nós não temos o poder de compelir o profissional a fazer o pagamento. Isso quem pode fazer é a justiça. Então, é muito importante que as coisas corram em paralelo. Sim, perfeito. Essa é a ideia, a se formar. Antigamente, não se tinha tanto conhecimento, porque também não tinha tantos profissionais. Quer dizer, houve uma alteração muito rápida. Eu tenho feito algumas entrevistas e demonstra a necessidade de alteração no Código Civil. Hoje, a ata notarial faz parte, é parte integrante da justiça. Quer dizer, enfim, nós temos aí mudanças comportamentais na sociedade que sejam mudanças de lei. E isso aqui também acaba sendo um... Eu até acho que o Conselho Federal devia reformular totalmente o seu Código de Ética. Se chegou no momento adequado à internet, adequado ao digital, como o Código Civil está sempre feito, acho que o Conselho Federal tinha que fazer isso aqui, porque você tem uma conduta, inclusive, do advogado perante a rede social, que às vezes... E o resultado não sai igual. E aí a pessoa é como se estivesse comprando um gato pulebre. O cara... A potencialização da mídia não, às vezes, conduz com o resultado. E a conduta também, a gente tem que falar o que é verdade. As faculdades digitais e todo mundo... Está certo que tem o exame da ordem, mas nem sempre o exame da ordem vai apurar se a pessoa vai ser boa ou não. A gente, quando... Eu, por exemplo, quando fiz exame, não sei, acho que no seu tempo também, a gente tinha o exame oral. E no exame oral a gente tinha muita condição de avaliar a forma que a pessoa se portava, se ela tinha o conhecimento básico, porque a gente não fazia pergunta de pegadinha, não. A gente fazia o básico essencial para o cara iniciar, porque a lei tem no livro, é só procurar. Mas a gente tinha essa noção, assim, da postura da pessoa. E eu acho que isso era muito importante até para... Ainda mais agora, que a gente tem um número muito grande de formandos, né? Porque é uma faculdade que, afinal das contas, para as universidades não é difícil, porque não precisa de um laboratório, né? Precisa de um professor, aluno e livro. Sim, nem livro mais. Nem livro. Agora vai no Dr. Google. E aí as pessoas muitas vezes se enganam também com as informações do Google, que nem sempre são como... São interpretações, contratos da internet, contratos da internet cheios de falhas, são modelos que as pessoas utilizam e que não trazem. Até os cartórios, sabe? Eu me lembro há muito tempo atrás, quando a gente esteve falando com uma juíza da família, ela falou que precisa sempre ter um advogado, porque as pessoas chegam lá para fazer o divórcio e colocam cláusulas, porque muitas vezes a gente sabe que o advogado não é o advogado da pessoa, que está ali brigando por ela, colocam cláusulas que depois não dá para executar. Não podiam estar naquela ata notarial, naquele divórcio, né? Então facilita, mas por outro lado também a gente tem que ter um advogado de confiança e que a gente acredite e que tenha conhecimento do assunto que está tratando. E a luta pela classe, ela vai... Ela é ostensiva, ela ocorre, porém, para a gente tornar a classe dos advogados respeitável, porque sempre foi muito respeitável, mas inúmeros casos de advogados ligados a facções criminais, de estelionato, é muito grande. Então o TED serve para isso, porque a gente briga pela classe, mas a gente não pode ser omisso com que a relação pegar dinheiro de cliente. E não acontece, acontece muitas vezes. Não é umas casas isoladas, não, está acontecendo cada vez mais. E a gente não pode limitar um negócio desse. O cara está sendo lesado duas vezes, às vezes nos seus direitos. No direito e depois no resultado, porque a ação corre... A pessoa espera aquele tempo grande, né? E no fim fica sem o dinheiro, mas tem como ir buscar. E a gente tem como ver, a gente tem instrumentos. Desde que as pessoas nos reclamem, ou que a ordem tome conhecimento de alguma forma, existe o processo administrativo e a gente tem que lutar pela classe. Não é que a gente queira punir alguém, mas a gente também não pode deixar o cidadão lesado. Então eu acho que é uma função assim... A gente está ali no... No limbo, né? É, numa coisa muito difícil. Uma das funções sociais da OAB é zelar pela sociedade. Então, se você está zelando pela sociedade, você não pode ficar omisso porque um dos seus está sendo... Está lesando alguém. E o telespectador que não é advogado, que já passou por uma situação dessa, ou está passando por uma situação dessa, ou conhece alguém, faça... Venha procurar a OAB. Esse é o primeiro caminho, a OAB, a polícia, e depois você vai ao judiciário requerer a sua indenização. Mas na OAB você torna aquele advogado apto a sanções, ou seja, perda do registro, suspensão do direito de advogar, qualquer que seja a conduta disciplinar, só vai acontecer se você for reclamar o seu direito. E aí, posteriormente, você vai à polícia, vai ao judiciário, vai reaver o seu direito. Mas não deixe de procurar a OAB da cidade, aqui no caso, nós aqui, da região, Santos aqui, quem aconteceu aqui, quem aconteceu em Praia Grande, a Praia Grande, enfim. Para isso que nós servimos, né, Lúcia? É verdade. A gente está aí sempre procurando dar o nosso melhor pela classe, né? Porque é uma classe super honrada, é uma classe que a gente tem orgulho de fazer parte. Obrigado, Lúcia. Não deixe de nos atentar aqui nas redes sociais e nos nossos sites sobre essas questões tão importantes. Obrigado e até a próxima. Obrigada, até a próxima.